Olá, eu sou o Major Silvestre da Polícia Militar de Minas Gerais. Estou aqui no Comando de Aviação do Estado, onde iniciamos o embarque de tropas no Batalhão de Operações Especiais e o Comando de Aviação do Estado, que irão se deslocar para o estado de Totantins, em apoio aos órgãos de segurança daquele estado, para busca, captura e prisão de infratores que cometeram diversos ataques nos estados do Mato Grosso e Totantins. No local já temos um helicóptero da Polícia Militar de Minas Gerais, dando todo o suporte e apoio às equipes de solo e esperamos dentro de mais 2 horas e 40 minutos, estarmos pousando numa fazenda próxima ao local da operação, onde iremos nos unir às tropas daquele estado para podermos apoiar no cerco, bloqueio e captura desses infratores. Obrigado. Obrigado.